Preciso falar com você rapidinho. Seja membro do canal. Amigos da Luz, é só clicar aqui. Você vai ter direito a várias coisas exclusivas, vai nos ajudar na produção do canal e mais do que isso, vai se sentir parte dessa família. Vem, minha família Amigos da Luz, seja membro do canal. Como é que você não vai falar para as pessoas sobre relações espirituais tóxicas, sobre obsessão e desobsessão, que a gente vai falar aqui do ninguém e de ninguém? Então, o meu olhar, quando eu vou olhar para um filme ou para uma história, eu vou ficar apaixonado por incríveis filmes, incríveis histórias, e que não tem nada a ver com o mundo espiritual e ok. A questão é, será que eu gostaria de passar cinco anos da minha vida de doar metade do meu ectoplasma, falando assim, nesse projeto? Talvez algumas coisas sim. Eu sou apaixonado por um filme do Jim Carrey que se chama O Show de Truman. Ah, eu também adoro. Eu sou apaixonado pelo Blade Runner. São filmes que eu falo assim, nossa, eu adoraria ter feito. Mas se você olhar com uma lupa, você vai ver questões espirituais ali. Sim. Então, talvez eu fosse fazer... Ou seja, porque tem gente e tem espírito. E que talvez eu fosse fazer de um jeito, com um olharzinho, dizendo assim, nós talvez estejamos vivendo numa grande redoma, e se isso aqui tudo seja uma grande fantasia, uma grande... A matéria é uma grande ilusão, e o que tem depois da matéria? Exatamente. Que é o personagem do Truman, que passa isso, né? É... Isso... É um guia, é um norte. É um norte. Eu tenho dois filmes também que eu amo demais, que é A Sociedade dos Poetas Mortos e A Cor Púrpura. Eu acho lindíssimo também. É, não tem nada de espiritismo, mas tem, porque são os dramas humanos, né? Aí que tal. Genial é isso. Por isso que eu não gosto do termo filme espírita. É, eu também não. É, porque eu digo, gente, espiritismo não é gênero de cinema. Espiritismo é um manancial de conhecimento, você pode aplicar em qualquer filme. Qualquer livro seriamente produzido espiritualmente, né, do processo mediúnico, que seja sério, vai ter um drama muito importante, porque tem uma quebra, tem uma subversão do cotidiano. Então, assim, gente, existe vida depois da vida. Gente, existe um ambiente espiritual, existe uma dimensão paralela, existe um monte de coisa que pode ajudar você a entender melhor a sua vida. Eu sou minha mulher. Minha mulher! Eu não sou sua! Fica em casa! Eu não sou sua! Você não é meu dono! Será que eu fiz para merecer um homem desse na minha vida? Era para estar feliz.